Música Hoje é domingo, dia 20 de dezembro E essa semana eu comecei a criar um projeto de fechamento de perna Muito herado, que vai ter vários animais em preto e cinza Numa pegada autoral ali, puxado pro neotrade Ao longo da semana eu já criei duas artes desse projeto Um urso e um tigre Eu vou mostrar todos os detalhes E explicar como que eu tô pensando essa criação Tudo isso daqui a pouquinho, depois das vinhetas Então fica aí Música Antes de começar, eu queria te pedir pra deixar o seu joinha no vídeo E se você é novo aqui, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho Pra saber sempre que tiver vídeo novo São 5 vídeos com dicas de tatuagem e arte toda semana E assim você não perde nada Assina também o meu canal no Telegram O link tá na descrição do vídeo Eu aviso lá sempre que sai conteúdo novo Pra informações sobre os meus cursos e workshops Acesse raontattoo.com.br E por último, segue lá no meu Instagram Arroba raontattoo Porque eu posto quase todo dia nos stories Um conteúdo complementar a esse aqui E você vai poder acompanhar tudo o que rola lá E ver meus trabalhos finalizados no feed Então é isso, muito obrigado E agora sim, vamos pro vídeo Fala galera, beleza? Essa semana eu vou contar sobre um projetão Muito errado o que eu tô fazendo Como a maioria de vocês já deve estar sabendo Eu tô me programando pra voltar a atender Voltar a tatuar a partir de janeiro Então eu abri a minha agenda Dei prioridade pra galera que tava na minha lista de espera Então já tem vários projetos marcados pra fazer em janeiro Eu tô usando agora esse final de ano Esse mês de dezembro Especialmente pra preparar essas artes Com antecedência Pra chegar já com tudo pronto E essa semana, na segunda-feira Eu fui encontrar lá no estúdio O Caio Pra fazer um freehand na perna dele E tirar o molde Essa foi a primeira vez que eu fui No estúdio novo do Paralelo, né? Então o pessoal já voltou a tatuar Mais ou menos desde setembro Quando o comércio reabriu Eu ainda tava em casa parado Devido a pandemia e tudo mais Os donos aproveitaram pra fazer uma mudança Durante esse período de quarentena Que eles já estavam há um tempo pra fazer Acabou que foi uma oportunidade bacana De ir pra uma sede nova Um espaço muito mais maneiro que o anterior E eu não conhecia A galera toda já tava tatuando e tal Eu fui pela primeira vez agora Encontrar esse cliente, né? Que eu tinha que preparar esse projeto Com antecedência E cara, eu fiquei amarradão O espaço é muito irado É um casarão com vários andares Super estrutura bacana Pra atender os clientes Tá muito irado Eu tô me sentindo um novato de novo, né? Porque eu fiquei mais afastado Que o resto da equipe Agora eu tô voltando Todo mundo já tá lá há um tempão A todo vapor Quando eu voltar, de fato, em janeiro Eu vou mostrar melhor o espaço Vou apresentar com calma pra vocês Sempre vai ter imagens de lá Porque o espaço tá maravilhoso, beleza? E aí, voltando, né? Eu fui encontrar esse meu cliente lá O que acontece é que ele queria fazer Um fechamento de perna Dando a volta mesmo Ocupando todo o espaço Queria jogar um preto e cinza E as referências que ele me passou Eram bem de esquete ali, né? Algumas coisas assim E eu expliquei pra ele Que hoje em dia eu tô trabalhando Com uma linguagem mais detalhada Com mais variações de tons de cinza Com mais peso das linhas Mostrei uma referência minha Em especial de um leão Em preto e cinza Falei, olha Se eu fosse fazer um projeto desse porte Com esse tipo de coisa Você tá falando de vários animais Talvez fosse uma pegada parecida com essa Ele se amarrou muito nessa estética Topou de cabeça, assim A gente ir pra esse lado E aí, como é um projeto muito grande Muito complexo, né? Como eu falei Tem necessidade de estudar antes A adequação à anatomia Como que esses animais Vão se dispor ao redor do corpo Ao redor da perna Como que vai ser a relação deles no espaço Pra não ficar aquela coisa Muito engessada Amarda Cada um certinho no seu quadrado Não, eu queria que tivesse um dinamismo Uma fluidez ali ao redor do espaço Então a gente fez essa primeira etapa aí Que foi basicamente ir trocando ideia Sobre a posição e o encaixe Enquanto eu ia ali rabiscando de caneta Direto na perna dele Pra estudar mesmo De forma muito solta A distribuição espacial De cada um desses elementos ali Dos animais que ele queria colocar É um cervo na parte de cima da coxa ali E aí logo abaixo do cervo Você tem na esquerda Entrando pra parte interna da coxa Um tigre E na direita uma coruja E essa coruja Ela tá com as asas meio abertas Ela vai dar a volta E servir como moldura Pra o próprio tigre Do outro lado ali da perna Então uma coisa que Se fecha em si E aí abaixo do joelho Ele já tem uma tatua atrás Na parte de trás da panturrilha Então na parte da frente Vai ter um urso Que vai abraçar toda a lateral Passando pela frente Chegando até o outro lado ali A gente chegou nessa composição Que vocês estão vendo aí Curtiu E aí eu fiz aquilo de sempre Tirei um molde Colei um papel contact ali Tracei por cima Daquele plástico transparente Pra eu tirar Esse mapa tridimensional Depois tirei o adesivo E planifiquei Coloquei de novo Numa folha de papel em branco E aí você tem O resultado Que é a transposição Desse projeto que eu fiz No corpo Pra um plano reto E a partir daí Eu consigo criar Cada arte De cada animal Certinho No tamanho e no formato Que ele tem que encaixar ali Ou seja Eu sei que na hora De criar o urso Ele vai ter que respeitar O espaço que eu mapeei Dentro desse desenho E foi isso que eu fiz Então na terça-feira Junto com a galera da live Que eu sempre tenho feito Enquanto eu estou desenhando Eu fui criar A primeira arte Que era do urso Eu escolhi começar de baixo E ir subindo Pela perna ali Eu separei uma foto de urso Que tivesse Meio de ângulo E a ideia é Tanto o urso quanto o Chico Depois na parte de cima É que eles vão estar Meio que atacando Vai ter o rosto Da cabeça deles Com a expressão mais feroz Mas também vai ter Umas garras E justamente para terminar De ocupar esse espaço Da forma que a gente preencheu Ali no freehand E dar um bom destaque Para esse movimento Para não ficar só um monte De cara recortada Tipo um totem A ideia era justamente Fazer ele se mexendo Então eu escolhi Uma foto interessante Do urso E comecei a trabalhar Primeiro pegando Todas as características Da anatomia Especialmente na região Do focinho Ali do rosto E transpondo Para uma estilização Para um traço Linear Voltado para essa linguagem Do Neutrade Trabalhando nas estilizações Na geometrização E tudo mais E foi uma criação Bem maneira Bem complexa Bem trabalhosa Mas aconteceu uma coisa Eu comecei tão preso No detalhe Tão focado Nessa parte aqui Que na hora de fazer Todo o movimento Do animal Eu acabei Engessando um pouco Especialmente na hora De fazer a garra ali Tá Porque Especialmente na hora De fazer as garras As patas dele ali Porque eu fiquei Sem referência Da anatomia Do animal Acabei Preso muito No detalhe Não olhando Todo E como que Esse movimento Estava fluindo Então Ao mesmo tempo Que eu financei Uma arte Que ficou bem interessante Eu vi Alguns problemas Nelas Inclusive Conversei Com algumas pessoas Mandei Para pedir opinião Então às vezes é legal Ter uma visão de fora E eu vi Que tinha algumas coisas Meio esquisitas Que poderiam melhorar No dia seguinte De manhã Eu acordei já Com a cabeça Mais amadurecida Em relação a isso E refiz Toda a parte De baixo Das patas Só que como Dessa vez Com mais atenção Ao todo Da estrutura Então antes De detalhar Eu segui O meu próprio Conselho Que é o que eu costumo Dizer Para a galera Às vezes a gente Esquece mesmo Se distrai Então é importante Estar exercitando Que é Desenvolve toda a estrutura No gestual No rascunho Entende o funcionamento De uma forma Muito simples Para depois Ir detalhando E eu olhei Várias outras referências Do corpo do urso Para entender O que estava estranho Precisava dar uma noção Maior De profundidade Ele tem um ombro Mais largo Mais caído E a pata Tinha que parecer Que está mais distante Que ele estava Aparecendo com a pata Um pouco curta Na maneira como está No desenho anterior Também aproveitei Para alterar Uns detalhes Aqui Quando ele dá Um rosnado Fica meio assim O lábio dele Fica mais feroz E retrabalhei também Os pelos Que eu estava achando Muito espetadinho Muito igual Não estava aparecendo Uma fluidez natural Assim Dos pelos Do animal E aí Ficou uma segunda versão Versão realmente finalizada Muito mais interessante Eu achei que valeu muito Essa amadurecida Isso que é importante também De criar com antecedência Ter tempo de refletir De amadurecer Para chegar no melhor resultado Meu cliente já curtiu Para caramba Já está fechado Na quarta-feira Foi hora de fazer A próxima arte Que é a do tigre E aí E aí eu escolhi Uma outra imagem Bacana Assim Um pouco mais De lado Do que esse urso E ele vai estar Saindo da parte interna Da perna Invadindo ali A coxa E a ideia É que a pata dele Se disponha Ao redor Do joelho É como se a pata Estivesse assim Agarrando em volta Do joelho E eu fiz isso ali No freehand Para justificar Ter alguma coisa Em volta do joelho Mas não ter exatamente Em cima Fechando ele Com detalhe Porque a gente sabe Que é uma pele Que é meio ingrata Dobra, ruim Então acabou que vira Uma espécie de moldura Ela vai estar justamente Dando essa curvada ali Acho que é um ponto legal Interessante Desse planejamento Do projeto Assim como o urso Eu fui pegando Todos os detalhes As características da anatomia Mas eu me preocupei Já dessa vez Em desenvolver Toda a estrutura do corpo De uma forma realmente Mais integrada Antes de começar a detalhar Então eu solucionei Acho que eu solucionei Bem melhor de primeira O movimento ali A anatomia das patas As referências do Chig Também ajudam Porque é um animal Que eu já estou acostumado A prestar mais atenção Felinos de modo geral Já desenhei mais Do que o urso também Então acho que sai Um pouco mais objetivo Mais direto Eu curti muito explorar O padrão de manchas Desses rajados É sempre muito interessante Porque você consegue Atribuir estilizações Que passam em tensão Que deixam ele mais dinâmico Mas enfim Acho que ficou pesadão Como era a ideia Assim as garras Todas pesadonas E é isso Essas foram as duas Criações da semana Super trabalhadas Na sombra No contraste No volume Beleza Esse vai ser um fechamento Todo em preto e cinza Que é algo bem diferente Do que eu costumo fazer Mas é uma oportunidade Interessante também De mostrar um trabalho Que não é só com cores Que eu faço Dentro desse traço Dessa linguagem Eu estou ansiosíssimo Para começar Ainda tem essas outras artes Para criar Desses outros animais Do cervo e da coruja Então eu volto Para mostrar para você Beleza? Espero que você tenha curtido Esse vídeo de hoje Se você gostou Não esquece de se inscrever E marcar o sininho Para você não perder Todas as notificações Beleza? As lives continuam rolando Lá na plataforma roxa Então me segue lá também Raon Tatu E é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela audiência Até a próxima Valeu Você gosta dos vídeos Que eu produzo Quer apoiar o canal E ainda ter acesso A conteúdos exclusivos Como lives Para tirar dúvidas Ter os seus trabalhos Analisados E participação Na escolha dos temas Dos vídeos do canal Então clique em Seja membro E faça parte Do clube de apoiadores Raon Tatu São diversos planos De assinaturas Com diferentes recompensas Com valores a partir De R$2,99 Se você gostou desse vídeo E quer ver outros como esse Se inscreve aqui no canal É só clicar no logo redondo Que tá aí na tela Dá um gostei no vídeo E compartilha com outras pessoas Que você acha Que também vão gostar Comenta aqui embaixo Pra gente poder trocar ideia E por último Dá uma olhada Nesses dois vídeos Sugeridos aqui na tela Pode ser que você também goste Muito obrigado E até a próxima